Hoje a gente tá aqui no Walmart fazendo mais um videozinho aí pra vocês do Brasil. Aqui são os relógios. Olha só que maneiro, que lindos. São muito bonitos. E aí tem de todos os preços. Tem anéis. Também tem óculos. Esses aqui estão 19 dólares, 10 dólares. Uma porrada de óculos. Tem óculos pra todos os gostos. Eu tô falando baixinho porque eu não quero que ninguém venha brigar comigo porque eu tô filmando. Aqui a gente tá chegando na sessão de roupas de criança. R$4,97. Olha só que amor. Que bom, gente. Calça. Deixa eu ver aqui. Olha só, gente. De R$11,94 por R$5,00. Calça jeans pra menininhas. Que barato. Aqui essas peças, qualquer peça, por R$7,00. Deixa eu chegar mais aqui. Vamos ver. Olha só que amorzinho esse vestidinho. R$6,44. Olha só que amor. Que lindinho esses conjuntinhos de dormir. Olha só. Que lindo. R$13,97. Aqui tem peças por R$2,00. Olha só. R$2,00. Vamos ver o que tem aqui. Bermudinhas. Mais a bermudinhas mesmo. Depois aqui tem regatinhas por R$2,00 também, ó. E pra mamãe que gosta de deixar a filha toda emperequetada. Tem bastante amarrador, lacinho. blusinhas por R$1,00. E aqui tem que ver o que tem aqui. Blusinhas da Monster High, por R$6,97. E desenhos da Nique Lundia. Bem, essa é a sessão infantil. Eu vou fazer outro vídeo lá nos eletrônicos. Estou assistindo aqui no outro corredor e eu achei esses conjuntinhos. Olha que amor. A leg. E uma blusinha por cima. Olha que lindinha. Olha só o preço. R$7,94. Olha só que amor. Os bóris. Dois dólares. Olha só que bonitinhos. Esse aqui de cupcake. Que lindinho esse aqui, ó. Sapatinhos. Olha só que amor. Mais lacinho. Meinhas. Aqui são quatro pares de meia por R$4,97. Olha só, gente. Peraí, deixa eu contar. Um, dois, três. São três pores por R$6,97. Olha só que bonitinho. E três pijaminhas também por R$6,87. Aqui é assim, é uma loucura. Olha só que amor. Tudo muito barato. Não, essa jaqueta aqui é amor. Olha só, ela é toda de pelo por dentro. Olha só o preço. R$7,88. Bem, aqui, seu filho anda, se anda mal arrumado, anda por quem quer. Porque, olha, tem muita roupa bonita. Muita roupinha linda, é barata. E é isso que eu consigo mostrar hoje pra vocês. O Alisson, ele não dormiu ainda e tá abusadinho do sono. Então, a gente vai pra casa falando pra ele poder dormir um soninho dele. Tchau. Quem puder dar um legalzinho, compartilhar o nosso vídeo, eu agradeço. Um beijão pra vocês. Até mais. Tchau. A CIDADE NO BRASIL